Ele é médico veterinário formado pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, com residência em anestesiologia veterinária na Unesp de Botucatu e especialização em anestesiologia veterinária, com mestrado também em anestesiologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu e doutorado em anatomia pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zotecnia da USP. Ele é coordenador do Laboratório de Tecnologias Educacionais 3D da Universidade Federal do Acre, desenvolvendo modelos anatômicos em impressora 3D aplicados ao ensino. Atualmente, ele faz pós-doutorado na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. Por favor, professor. Patrícia, obrigado. Obrigado, Marcos, Cíntia e todos os organizadores, o pessoal do diretório acadêmico. É uma satisfação imensa de estar aqui hoje falando um pouco do nosso trabalho no laboratório e falando de um tema que tem uma repercussão hoje, já atualmente, de uns anos para cá e com certeza vai impactar definitivamente a profissão de medicina veterinária nos próximos anos. Tanto na sua formação de novos alunos, quanto de profissionais. A gente teve essa... Talvez o título faça com que as pessoas meio que tenham uma certa aversão. Quando a gente coloca tecnologias inovadoras, alguns aqui possam estar esperando eu falar sobre educação à distância nesse tempo de Covid, coisa desse tipo. Mas a ideia não é essa. A ideia é que eu vou apresentar duas tecnologias, uma consolidada, que a gente já tem trabalhado no laboratório há pelo menos sete anos, que é impressão 3D, e a segunda é uma que eu vim buscar aqui e que, de antemão, já apresento para os meus orientados aí, que é a nova frente que eu venho trabalhando, tenho me dedicado algumas horas do meu dia, nesse tempo de Covid, principalmente, para que eu possa levar isso e amadurecer esse tipo de nova tecnologia aí junto da universidade e no Brasil. Bom, vamos começar aqui. A primeira coisa é interessante, a gente tem um perfil, para muitos que já assistiram algumas palestras minhas, eu sempre faço um panorama geral e um panorama mundial. E esse panorama mundial mostra que, no caso principalmente voltado para o nosso país, dois terços da população brasileira tem acima dos 35 anos, ou seja, nós estamos envelhecendo. Com o comitante a isso, a gente vê que a tecnologia que eu comprava, o mesmo dólar que eu gastava para comprar a tecnologia há 18 meses atrás, eu consigo dobrar a potência dessa tecnologia nos dias atuais. Um exemplo clássico disso é o preço que normalmente você paga num celular, que você comprou há quatro anos atrás e hoje, quando você vai comprar esse mesmo celular, muitas vezes você compra com preço compatível e com uma tecnologia de câmera, de resolução, de processador dentro do celular muito mais potente. Então, a tecnologia tende a baratear. Isso faz com que as máquinas e os robôs fiquem 10% mais barato por ano. E a pergunta que eu sempre faço a essa população que vem envelhecendo, que muitos daqui ainda não estão nessa fase dos 35 anos, mas muitas vezes a gente não sabe operar essas máquinas. A gente não tem uma sintonia com essas máquinas. Só que essa sintonia é extremamente importante, porque nós estamos diante da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É o momento atual que a gente vive no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. E a indústria 4.0 seria a quarta revolução industrial. Caramba, professor, uma palestra de medicina veterinária e o senhor falando de revolução industrial é algo histórico. É importante a gente deixar claro isso. Por quê? Porque a primeira revolução industrial que nós tivemos foi a incorporação das máquinas no processo de manufatura. A segunda revolução industrial foi a gente trazer, trouxer para dentro do que nós falamos de uma fábrica, uma linha de montagem, que isso foi feito no início do século passado por Henry Ford. A terceira aconteceu quando eu nasci, na década de 70. Foi introduzida a robótica na linha de produção. Então, os robôs montavam, e a gente consegue ver isso principalmente na indústria de carros. E a quarta revolução industrial é o que a gente vive hoje, que é a interação homem-máquina. E a gente reflete isso em diversos tipos de tecnologia e diversos tipos de apresentações. Que vai de um smartphone, que todos, com as devidas proporções sociais, que a gente tem que levar isso em consideração, mas todos, com maior ou menor grau, têm acesso a essa tecnologia. Então, isso é algo, como você falou aqui, a gente vive hoje, na atualidade. Para isso, eu chamo de darwinismo tecnológico. O que o Darwin empregava? Darwin empregava que não é o mais bonito e o mais alto que se adapta, que sobrevive, mas sim aquele que melhor se adapta ao novo momento que ele está vivendo. Hoje, a gente está vivendo, por exemplo, o Covid, e de certa maneira, infelizmente, a gente passa por uma nova adaptação. A gente está se adaptando ao novo normal. Na tecnologia, a mesma coisa. Muitas vezes, a gente, a tecnologia corre muito rápido e muitas vezes a gente não tem, não consegue acompanhá-la. E isso impacta diretamente em todas as profissões, inclusive nos médicos veterinários. Esses slides mostram como que o ensino evoluiu ao longo dessas revoluções industriais. Então, primeiro, era importante você aprender, você ler e memorizar. Depois, uma interação com a internet. Depois, um conhecimento, uma produção de um conhecimento. E agora, não. Agora, você trabalha com inovação, que é uma palavra, como a gente falou aqui, está agora na moda. Todo mundo fala inovação. E, ao mesmo tempo, essa interação com essa nova tecnologia. Quando eu digo inovação, inovação não significa a gente refutar tudo aquilo que é feito de maneira nobre. Mas, sim, a gente vê as coisas boas que existem e mantê-las e as coisas que precisam ser modificadas, a gente, justamente, buscar. Então, inovar não significa apenas mudar. Então, você pode ter, por exemplo, na sua faculdade, um professor que deu uma aula tradicional no quadro de GIS, mas ele dá uma aula tradicional excelente. Ah, ele não usa o PowerPoint, ele não usa o Socrative para fazer provas e outras tecnologias aí à mão. não tem aplicativo da disciplina dele, mas ele dá uma aula de qualidade, ele forma bem os seus alunos. Então, isso, volto a repetir, inovação não significa mudança. Mudança, o que era analógico, passa a ser digital e simplesmente. Não é bem por aí. Na verdade, a gente tem que pensar como um todo. A inovação, muitas vezes, passa pela mudança da forma como a gente enxerga as coisas. E a busca constante. A profissão que nós escolhemos, que eu digo para a maioria, no caso, voltada para a medicina veterinária, e outras profissões também, requer que a gente tenha um conhecimento constante sobre aquilo. sempre buscando uma nova abordagem de um determinado assunto. E aí, como é que está hoje? Primeiro, o número de profissionais no mercado tem aumentado. Isso é fato. E os empregos estão se modificando. Então, hoje, por exemplo, você vê concursos em universidades, principalmente no exterior, que eles querem um bioengenheiro. Um bioengenheiro, isso, ele tenha conhecimentos de biologia, mas, ao mesmo tempo, ele tem conhecimentos de engenharia. Caramba! Então, aquele conhecimento tradicional, aquela forma de caixinhas, de pensar em caixinhas, tem se modificado. E isso tem impactado a vida de todos. De todos. Todos devem conhecer o Uber. Muitos já usaram. Inclusive, eu usei. E por que a gente usa o Uber? Ah, porque o Uber, o carro é... Porque o serviço é melhor, professor. Porque o Uber é mais barato. Eu posso guiar, acompanhar o trajeto. Eu posso pagar no cartão de crédito. Então, tem N razões para você escolher o Uber. O fato é que tem o Uber. O Airbnb é um outro serviço também de compartilhamento, no caso, de hospedagem. Só que quando você usa o Uber e usa o Airbnb, você, muitas vezes, não pensou na camareira que trabalha no hotel e no recepcionista que trabalha no hotel. E no Uber, você não pensou, muitas vezes, no taxista, que também tem sua família, paga impostos e tudo mais. Ah, professor, eu sei. Pois é. Muitas vezes, isso acontece, e aqui não é uma crítica, mas é uma constatação, é diferente. Então, eu não estou dizendo aqui para não usar e para abominar esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Mas é para a gente abrir os olhos, porque isso, na verdade, tem chegado não só a profissões que envolvem um nível de escolaridade menor. No caso, por exemplo, o ensino médio, coisas desse tipo. Mas sim, também, o ensino superior. E aí, eu apresento para vocês, por exemplo, um aplicativo chamado Chame o Veterinário. Caramba! Esse Chame o Veterinário, ele faz com que você tenha relação, mapeia os veterinários em uma determinada região e você contrata e eles, como eu falo, chamam aquele veterinário para prestar o serviço. Então, se o veterinário, de certa maneira, não está adaptado a essa nova tecnologia, é um concorrente para ele. Então, se eu ficar na minha clínica fazendo o serviço, como normalmente eu faria, de certa maneira, eu posso estar perdendo clientes. se eu não for usar mídias sociais e tudo mais para divulgar os meus serviços, fazer, agregar valor, e agregar valor, normalmente, hoje, não é a venda de um produto, mas hoje se fala bastante na venda, na venda de experiências. Então, você agrega valor, você fideliza o seu cliente, muitas vezes, quando você faz com que ele queira viver aquela experiência que só você pode prestar. Que se ele fosse procurar um outro profissional, ele talvez não teria essa aquisição dessa experiência que você vai passar. Então, um serviço diferenciado, por exemplo, que você faz uma consulta, um atendimento, um horário, como eu falo aqui, muitas vezes, muitos profissionais não gostariam de atender, e tudo mais. Então, eu sempre digo, o meu concorrente não é igual a mim. Antigamente, se produzia mais barato, ou melhor? E agora? Então, antigamente, a gente só se baseava no mais barato, vamos fazer o que é mais barato, ou melhor. Mas hoje, não está sendo suficiente. E as tecnologias vêm em uma velocidade que, se a gente deixar elas de lado, muitas vezes, vai fazer com que a gente possa perder o trem que está passando. Se eu falasse bonde, muitos de vocês não iam escutar, não iam entender, porque o bonde não é da época de vocês. Então, é importante a gente ter o conceito do que é tecnologia e do que é inovação. Tecnologia, eu sempre digo o seguinte, não se faz tecnologia se não tiver ciência. A ciência é a base de tudo. Professor, mas é muito genérico da forma como o senhor fala. Sim, a ciência é aquelas, muitas vezes, é aquilo que não aparece. é aquilo que não está evidente, que você não consegue utilizar. Mas, por exemplo, para você usar hoje um smartphone de última geração com processador, teve alguém lá atrás que pensou numa ciência chamada microchip, que muitas vezes ele não tinha, ele não sabia como aplicar aquilo. Mas aí, depois que alguém inventou um microchip, outro foi lá e inventou um processador e foi adaptando e assim, sucessivamente, fazendo com que surjam as tecnologias. Então, não dá para dissociar. Ah, vamos investir em tecnologia e não em ciência. Se eu estivesse falando isso, eu estaria cometendo uma heresia. As coisas caminham juntas. Só que tecnologia eu comercializo, tecnologia eu exploro. A ciência é que dá a sustentação. A ciência seria a raiz de uma árvore. Então, muitas vezes, a gente não consegue o leigo, o dia a dia, a gente não consegue ver. Deixa eu ver se alguém está me mandando uma mensagem aqui, que às vezes eu estou falando. Ah, ok. E a inovação? Inovação, tome cuidado. Inovação é diferente de novidade. Novidade é algo efêmero, passageiro, fugaz. Então, muitos de vocês lembram daquele spin que você punha no dedo, girava aquele spin. Cara, eu lembro que eu queria ter um spin daquele, foi questão de cinco anos atrás isso, e aí aquele spin ele custava vinte reais, algo desse tipo. Passou um ano, você comprava aquele spin, o mesmo spin, por uns três reais. Caramba, caiu muito o preço, sim, porque passou, era uma novidade. Ninguém viu aquilo como algo, como eles falaram, que fosse perdurar na vida. A inovação, não. Inovação é algo que veio e quem é, você traz para dentro de si, você incorpora aquilo na sua vida. Então, aqueles que acreditavam que um smartphone, que um celular, seria algo novidade, na verdade, eles estavam fadados ao eu. O celular, na verdade, é uma inovação. Assim como os computadores, no caso, os laptops, notebooks, e assim por diante. Nesse sentido, eu apresento a vocês duas tecnologias que veio para ficar e são inovações. A primeira é a inteligência artificial, que para muitos é algo que muitas vezes a gente fala assim, ah, isso é algo que não é palpável. Sim, é palpável, só que envolve vários conceitos, vários pré-requisitos para que você possa aplicá-la. Aqui, se eu falasse da inteligência artificial como um todo, ela é muito ampla e tem muitos caminhos que eu não gostaria de me atrever a entrar, até por desconhecimento. Humildemente, eu digo que eu ainda estou descobrindo essa nova tecnologia. tecnologia, mas existe algo que chama a atenção e eu gostaria de apresentar a vocês, que é o que eu pretendo levar para o Brasil. É o machine learning. O machine learning é um braço, é apenas um dos braços de uma inteligência artificial. É uma das formas de você poder utilizar uma inteligência artificial. A máquina de aprendizado pode ser considerada uma nova tecnologia? Depende. Ah, professor, a aplicação dela, hoje eu já vi falar sobre machine learning, sobre inteligência artificial, de fato é verdade. Mas, por acaso, você sabia que a machine learning já existe há mais de 50 anos? Então, ela não pode ser considerada como uma nova tecnologia, mas sim uma nova aplicação. E por que eu digo isso? Porque na época que ela foi inventada, muitas vezes ela era considerada como uma ciência. Ninguém sabia para que usar ela. As memórias precisavam de grandes computadores. E mais, naquela época ainda, essa nova tecnologia, que hoje é chamada nova tecnologia, machine learning, ele não conseguia, não existia grandes bancos de dados, que é chamado de big data. Consequentemente, se não existia esse tipo de coisa para dar subsídio a ela, não tinha por que utilizar. Como é que eu uso machine learning? Como é que eu uso essa inteligência, no caso, esse braço da inteligência artificial? Primeiro, eu tenho que aprender. Aprendizagem acima de tudo. E o uso de linguagens apropriadas. Então, hoje, quando um aluno meu pergunta, professor, o que eu preciso em linguagem para poder ter um bom relacionamento e poder viver sem fronteiras? Eu digo, aprenda duas linguagens. A primeira é o inglês. E a segunda, aprenda uma linguagem computacional. De preferência, uma que você vai aplicar em uma tecnologia. Ou, pelo menos, entendê-la para poder discutir com o programador. Aí, existem diversas linguagens. Aqui, nesse caso, que eu estou me referindo ao machine learning, a que mais se destaca, a que mais tem realce, é o Python, que é o que eu tenho estudado. e é algo que veio para transformar. O Python, na verdade, não é novo, mas ele é altamente intuitivo e ajuda a você a programar e criar machines learnings. Outro detalhe que você precisa é um grande banco de dados. E na veterinária, existe um grande banco de dados. eu vou mostrar isso para vocês, em diversas áreas. E equipes multidisciplinares. Se eu chegar para vocês e dizer que a gente consegue trabalhar como uma ilha sozinho, de forma solitária, eu estaria cometendo uma segunda heresia. Na verdade, eu preciso, mais do que urgente, de ter pessoas multidisciplinares, de ter pessoas que pensam de preferência diferente do que eu penso. eu posso ter o meu, grande parte do meu estudo ser voltado para a veterinária, para anestesiologia, para anatomia, assim por diante. Mas eu preciso conversar e entender o que um programador fala, o que um engenheiro fala e trabalhar em conjunto com eles. E essa é a grande sacada para a gente dominar esse tipo de tecnologia. Eu comparo machine learning, pessoal. A revolução que ele está causando, que ele causa hoje, foi a que o estetoscópio trouxe para a veterinária e para a medicina humana há praticamente 200 anos atrás, quando ele foi inventado o estetoscópio. O estetoscópio permitiu que a gente pudesse a escutar escutar escutando, obviamente, borborigmos e sons sem fazer uma intervenção, sem precisar abrir uma cavidade. É lógico, depois disso, veio se aprimorando com o diagnóstico por imagem e tudo mais. Mas há 200 anos atrás, foi uma grande revolução e o Machine Learning traz isso. Essa árvore que eu mostro aqui para vocês, no canto inferior direito da tela de vocês, mostra as grandes ramificações do Machine Learning e o que ele precisa para que ele possa ser aplicado. Por isso, necessariamente, você precisa ter uma equipe multidisciplinar. Nesse sentido, antes de vir para cá, eu já começava a ter ensaios e conversar bastante com o pessoal das ciências da computação na universidade. Porque acredito que eles são as pessoas mais indicadas para a gente poder atingir esse novo estágio na veterinária. Bom, essa figura aqui representa os diversos braços que o Machine Learning podem trazer. As várias vertentes que ele se apresenta. Mas a que mais se destaca, a que mais salta aos olhos e a que mais é usada em medicina veterinária é a árvore de decisões. A árvore de decisões é a ferramenta mais utilizada na atualidade. existem outras ferramentas que também já tem trabalhos que descrevem elas, mas a árvore de decisões é a que mais se aproxima da nossa profissão de medicina do médico veterinário. E como que a gente pode ver isso na medicina veterinária? Primeira pergunta, eu gostaria que vocês tivessem isso na mente de vocês. Posso aplicar em todas as áreas da medicina veterinária? Eu digo para você, em tese, na teoria, você pode. Você pode aplicar em tudo que você puder imaginar. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui, para vocês poderem ver como que o machine learning pode vir a ser revolucionário já está sendo e como pode vir ainda mais ajudar e, por outro lado, talvez, para aqueles veterinários não preparados às vezes até colocarem em risco o seu próprio emprego. Isso é importante dizer. Essa primeira figura aqui, à esquerda de vocês, mostra uma ovelha. Foi um trabalho desenvolvido na Universidade de Cambridge que eles utilizam um algoritmo que o machine learning ele trabalha por meio de algoritmos. Algoritmos é uma expressão que mostra com determinados elementos que você programa a máquina você alimenta por meio daquele algoritmo no caso seu banco de dados e faz com que a máquina possa reconhecer determinados padrões e te dizer para você tomar determinadas decisões. Então ele facilita nesse sentido. Esse estudo mostra, parâmetros zootécnicos da face de um animal mostrando o momento mais ideal por exemplo para você poder saber se esse animal pode ser abatido ou não. Caramba, professor! É! Então imagine você um proprietário rural com o celular com esse tipo de aplicativo embutido machine learning por trás ele não vai estar vendo e ele tira uma foto daquela ovelha dele e ele chega à conclusão do que pode ser feito. É o momento mais apropriado para eu levar o abate? É baseado num grande banco de dados que foi alimentar na máquina para que ela possa te ajudar nesse sentido. Mas é uma forma. Ou seja, o que aqui o machine learning faz na verdade é um conceito que você aprende no primeiro ano no primeiro semestre da anatomia. variação anatômica variação anatômica Então eu não abandonei a anatomia só estou colocando a anatomia no seu no novo ramo que é as tecnologias dessa nova momento que a gente vive. Então isso mostra, por exemplo como que a gente pode aplicar na zootecnia. Essa figura aqui ao lado de vocês no no canto inferior no canto superior direito são carcaças no caso aqui eu estou falando de tecnologias de produto de origem animal eu estou falando de inspeção então um avaliamento de carcaças se aquela carcaça tem maior marmoreio se tem menor marmoreio se aquela carcaça deve ser paga por determinado valor ou x valor ou y valor hoje o machine learning pode fazer isso para você e aí de vez você ter um técnico que pudesse fazer aquela avaliação e pode ser se ele não estiver treinado suficiente ele pode fazer de forma subjetiva e fazer com que o empresário perca dinheiro o machine learning não o machine learning ele mostra que você pode ter um índice de acerto que em alguns trabalhos mostram acima de 95% da melhor resposta então de vez você ter algo subjetivo você passa isso a uma máquina para que ela possa interpretar para você esse terceiro estudo aqui ele foi desenvolvido não me recordo agora mas ele mostra os parâmetros no caso a figura do canto inferior direito da tela de vocês mostra o animal e ele mede alguns parâmetros tanto da queda de orelha do animal fechamento das pálpebras abertura do focinho e tudo mais tá aí professor pra que é isso aqui isso é aplicado a anestesiologia ou seja o machine learning ele consegue reconhecer se o animal está sentindo dor ou não e mais ele consegue ajudar o anestesiologista veterinário a chegar à conclusão qual o grau de dor que esse animal tem logo cabe ao anestesiologista só escolher qual o melhor analgésico ou seja o mais apropriado para ser aplicado a esse animal então eu mostrei no TPOA mostrei pra vocês na zootecnia na área de produção mostrei não tem aqui na área de reprodução mas existem artigos que falam sobre isso e tem outros três aqui que eu gostaria de comentar com vocês esse no canto superior esquerdo de vocês mostra por exemplo a análise do comportamento do animal então é uma câmera que filma e aí pelo tipo de comportamento ele consegue identificar a espécie que frequente uma determinada região então imagina um veterinário de animais silvestres ele pode utilizar isso em recintos em zoológico ele pode utilizar isso por exemplo em áreas degradadas pra saber se tem uma determinada espécie ou não tem uma determinada espécie estou falando da veterinária mas se tiver alguém na agronomia tenta extrapolar isso pra agronomia tenta extrapolar isso pra biologia biologia também se encaixa aqui no caso no comportamento essa figura no canto inferior esquerdo de vocês mostra por exemplo um estudo do machine learning ajudando o veterinário no caso da mastite caramba professor da mastite exatamente então a máquina ela consegue por meio de fotos e no caso de filmagens identificar por exemplo o score corporal da vaca identificar qual qual teto pode possivelmente estar com problema né e a partir da casuística do big data que é dado pra essa máquina ela pode propor a melhor solução se aquele animal deve ser descartado se aquele animal pode ser tratado né então isso só tende a incorporar na na vida do como se fala no dia a dia do veterinário já no canto inferior direito de vocês eu apresento um outro machine learning que foi inventado já também esse no caso é aplicado na clínica de pequenos animais e por incrível que pareça eu não sei porque eu não descobri ainda né mas eles gostam de colocar nomes femininos aos as máquinas de aprendizagem né esse por exemplo é chamado de Estela né a Estela ajuda um médico clínico de pequenos animais ou seja você examina um animal viu por exemplo que ele tem temperatura de 38 de 39 graus você viu que ele tem que ele está um pouquinho não está comendo ele está com diarreia apresentando vômito essas características você joga no machine learning e aí esse machine learning específico o que aconteceu qual foi o grande banco de dados que o que o criador dele fez que foi um veterinário da Austrália se eu não me engano ele pegou todos os livros de clínica de pequenos animais e digit no caso transformou aquilo em informações para o machine learning então você tem um aplicativo né e naquele aplicativo do seu celular você digita os parâmetros e de acordo com os parâmetros que você digita ele dá a maior probabilidade da doença do animal poxa professor pode ser por exemplo uma eliquiose pode ser por exemplo uma sei lá agora me deu branco aqui mas doenças infecciosas de maneira geral as vezes ele não direciona totalmente mas ele faz uma triagem para que você possa aí baseado no seu conhecimento e no que você está vendo do animal você chegar e ter um primeiro um prognóstico mais adequado e ao mesmo tempo um tratamento mais efetivo isso tudo o machine learning mostra que pode ser aplicado na medicina veterinária tá e que eu apresento pela primeira vez para os meus orientados que devem estar de cabelo em pé aí porque sabem que eu que eu gosto de umas coisas né nesse sentido outro tipo de tecnologia que a gente já tem trabalhado bastante na e que é importante que dá para ser levado para a veterinária é o uso da impressora 3D a impressora 3D para muitos é algo é um hobby é algo como eles falaram que não é palpável como uma impressora de papel mas muito pelo contrário ela é é algo que a gente pode incorporar no nosso dia a dia né então muitas vezes a impressora 3D ela pode ser aplicada para criar criar próteses e no caso né próteses externas que é o que o Marcelo vai estar desenvolvendo no doutorado dele de forma exclusiva levando em consideração a variação anatômica de um determinado animal então você cria uma prótese específica para aquele animal veja as próteses que eu estou dizendo aqui são próteses externas não é algo que a gente vai incorporar ao corpo do animal né até então porque o tipo de material que a gente utiliza no laboratório ele não é biocompatível então isso tem que ser levado em consideração a impressora 3D foi criada em 1984 pelo Shuk Hu né tem a foto dele aí e ele está sorrindo bastante eu entendo porque ele sorri bastante porque é uma das empresas mais valorizadas no mercado hoje ele é um dos bilionários e a empresa começou aqui é líder de mercado na impressão 3D de patentes e tudo mais né e ele baseou na verdade essa tecnologia tecnologia 3D em três ciências que muitas vezes ninguém conseguia ver a aplicação então ele juntou três coisas para que ele pudesse criar a impressora 3D então ele juntou o comando numérico computadorizado CNC né que é aplicado normalmente em engenharia mecânica ou seja por meio desse comando ele transfere para a máquina determinados comportamentos e deslocamentos fazendo com que ele possa no caso gerar objetos o segundo foi a utilização do laser né nesse processo e o terceiro é a aplicação dos planos X Y Z normalmente a gente trabalha com 2D né o X e o Y mas ele não ele incorporou juntamente com essas outras tecnologias no caso a criação do 3D a partir dali o lema que a impressora 3D que é dele mas esse lema você pode levar para a impressora 3D é a ideia do eu penso eu crio tudo que você puder pensar você pode criar e eu vou mostrar alguns exemplos do que nós já criamos no laboratório e que estamos criando né outros nomes que você pode utilizar também para a impressora 3D é prototipagem rápida engenharia reversa e manufatura aditivo por que que hoje a impressora 3D ela tem se tornado mais difundida né não é tão difícil encontrar até o preço dela caiu bastante nesse sentido porque as patentes caíram as patentes caíram por volta mais ou menos de uns 10 anos atrás a partir dali quando a patente cai e o projeto ele a patente é vamos dizer assim seria a receita de bolo de uma maneira bem pejorativa dizendo é a receita de bolo para criar algo então você tem uma exclusividade durante um período mas a partir daquele momento que acaba aquele período a exclusividade acaba e aquilo se torna de acesso público todos podem ter acesso e todos podem reproduzir então tem gente por exemplo que cria suas próprias impressoras 3D lá no laboratório nós não fazemos isso até então porque o nosso foco é mais para a produção de algo para a veterinária para a área de ciência e tudo mais mas poderíamos criar também então vem aumentando e esses dois gráficos mostram isso que ela vem se difundindo antigamente restrita a área de engenharia agora não agora ela sendo apropriada pelas demais áreas inclusive pela veterinária aqui mostra como que a tecnologia 3D trabalha são três tipos de tecnologia três tipos de tecnologias dentro da impressão 3D existem mais de 42 tipos para vocês terem ideia e as mais difundidas são essas a FDM que é a fusão por deposição de material a sintetização a laser e a estereolitografia independente independente de qual e aqui eu não quero discutir porque a ideia é só mostrar como que essa tecnologia pode ser incorporada na veterinária basicamente você tem uma peça que você gostaria de criar e por meio de camadas de sobreposição de camadas ela vai criando aquele objeto então é diferente do que normalmente um processo de usinagem ou que um escultor faria por quê? porque o escultor e a usinagem você tem um bloco robusto e a partir daquilo você vai retirando o material até dar formato ao objeto aqui não aqui você faz o contrário você tem a ideia do seu objeto que está no seu computador e a partir dali a máquina consegue entender que para fazer aquele objeto ela precisa depositar um material em determinada região de forma sincronizada de forma organizada e camada por camada para que aquilo possa ser gerado aqui eu mostro as máquinas que normalmente a gente pode ter no mercado então eu tenho impressoras de 500 reais que são essas no caso essa do meio aqui para vocês no caso são kits que a gente monta e aqui são impressoras um pouco mais sofisticadas essa é uma que a gente tem no laboratório que já de sofisticada ela já não tem mais nada eu guardo eu tenho um certo carinho por ela por ter sido a primeira há sete anos atrás adquirida com recursos próprios e hoje existem outras máquinas bem mais avançadas só que muitas vezes o preço não é acessível e aí professor quando você diz que não é acessível ou é acessível o que você leva em consideração eu levo em consideração é lógico guardando as proposições os custos sociais e a renda de cada um que aquilo que pode ser caro para mim pode ser barato para outro ou vice-versa eu digo o seguinte o que determina se a impressora pode ser melhor ou pior ter mais qualidade na produção de objetos ou não é o preço então eu tenho impressoras de 500 reais que vão produzir a mesma coisa que uma impressora de 4 mil só que vai produzir o objeto só que a qualidade desse objeto você vê que não é a mesma porque a resolução é diferente o custo que usa de material é diferente o tempo que se leva para imprimir também é diferente então esses parâmetros faz com que altere o preço de uma impressora mas você entra no mercado livre por exemplo não ganha nada para falar dele mas você entrando no mercado livre você consegue comprar uma impressora por volta de 1.500 reais parcelada em 12 vezes aqui são os materiais que normalmente a gente usa em uma impressora 3D lá no laboratório a gente usa basicamente os filamentos à base de plástico o ABS e o PLA principalmente o ABS são rolos de filamento coloridos que a gente acaba utilizando para produzir modelos mas existem outros materiais por exemplo existem impressoras 3D específicas para trabalhar com metais aço titânio ouro prata existia só que você vê como é que é essa não foi uma inovação essa foi uma novidade a impressora 3D de papel essa não caiu no gosto das pessoas de maneira geral então não foi não foi incorporada na sociedade alimentos hoje tem então confeitarias grandes se faz com exclusividade o rosto de um indivíduo e assim por diante utiliza açúcar chocolate para quem gosta de chocolate eu gosto bastante borracha aí já é mais para a área no caso da engenharia mecânica areia e o plástico que é a mais difundida de todas o PLA ele é um material biodegradável e o ABS não o ABS não é um material biodegradável ele é um derivado de petróleo qual é o coração do uso da impressão 3D está aqui captação de imagem então para que eu possa criar qualquer ideia aquela ideia do eu penso eu crio eu preciso captar essa imagem então eu capto isso por meio de banco de imagens 3D que existe aí existem diversos alguns bem famosos como o Team Diverse criação de imagens em programas é uma outra linha também um que a gente usa bastante lá no laboratório é o TingerCard que ela é de compartilhamento de informações tem orientados de mestrado que nunca tiveram acesso a esse tipo de tecnologia e quando usaram conseguiram começar a desenvolver bons produtos com esse tipo de tecnologia ou seja ah professor mas eu sou veterinário sou biólogo sou agrônomo nunca eu vou muito pelo contrário você não subestime sua capacidade escaneamento é algo que a gente vem usando também e hoje a gente tem um equipamento de boa qualidade para poder fazer isso e por último a tomografia computadorizada e a ressonância magnética que é um tipo de escaneamento só que é um escaneamento no caso um scanner médico e a tomografia computadorizada e ressonância nós não temos na universidade mas a gente tem boas parcerias que fazem com que a gente possa ter acesso a esse tipo de material que é extremamente importante né é esse é o laboratório de tecnologias educacionais 3D uma visão mais ampla dele aí muito do que a gente faz é baseado nessa pirâmide aqui ó né sempre tentando buscar isso aqui ó métodos participativos de ensino né então quando você utiliza modelos que o indivíduo pode palpar que o indivíduo pode agregar naquele conhecimento faz com que o aprendizado dele seja maior esse é o grande lance que a gente usa lá no laboratório colocar um vídeo curto aqui rápido pra vocês mostrando um pouco da o laboratório que o indivíduo esse vídeo exemplifica os processamentos que a gente faz né desde o momento que a gente tem a ideia o planejamento daquela ideia a execução daquela ideia uma vez como se fala em forma virtual nos computadores e a partir daquilo a materialização e o busca de de aperfeiçoamento e por último o acabamento do do produto no caso ali do modelo 3D que a gente cria o que a gente faz hoje é a criação de materiais e métodos para o ensino basicamente a gente faz isso então a gente usa impressora 3D agora atualmente a gente também está incorporando a realidade virtual aumentada com com meu colega de trabalho e ao mesmo tempo também atualmente fazendo doutorado professor Alcides e a gente trabalha como? por meio de capacitação por meio da divulgação formação criação e validação dos modelos atualmente a gente tem por volta de 15 membros trabalham diretamente com a gente fora os agregados de outras universidades também procuram a gente e a gente sempre ajuda né essas parcerias são extremamente importantes que faz com que o nosso trabalho só enriqueça aqui mostrando um pouco da capacitação das coisas que a gente acaba fazendo no laboratório no primeiro slide no canto superior direito pra vocês a gente fazendo uma capacitação de profissionais da área de saúde então levar a impressora 3D pra dentro do sistema único de saúde foi aqui a gente tá fazendo aqui embaixo também esses profissionais eles mexem com tomografia computadorizada na humana e também foram pra lá pra aprender com a gente e aqui um curso de impressão 3D no lado direito uma parceria com a animalha que é a empresa júnior vinculada à medicina veterinária que nós temos lá ela organizou esse curso pra que a gente pudesse difundir isso entre os alunos pra que os alunos pudessem se apropriar desse tipo de tecnologia tá também trabalhamos não basta quando eu digo que a tecnologia ela tem que ser apropriada por um todo e apropriar é você saber capacitar outras pessoas é você divulgar isso da melhor maneira possível então a gente tem um a gente sempre trabalha com uma equipe multiprofissional e com diversos estratos então esse foi um projeto que a gente agora encerrou mais recentemente um deles né que a gente levou alunos de ensino médio mais especificamente do sexo feminino pra dentro da universidade pra que elas pudessem ter acesso a esse tipo de tecnologia que muitos da gente só foi aprender eu só fui ver por exemplo um microscópio pela primeira vez na minha vida quando eu tava na universidade né então assim às vezes a pessoa não tem acesso a gente sabe disso né então por que não levar essas pessoas pra dentro da universidade né é o nosso papel o papel da universidade é esse né e esse aqui é uma coisa que eu acho todo né que também eu destaco é um projeto que a gente fez parceria levando para o parque Chico Mendes da cidade que é um parque é um zoológico é um zoológico de Rio Branco onde o indivíduo ele visitava os recintos dos animais e ao mesmo tempo a gente mostrava peças anatômicas e peças 3D para que eles pudessem visualizar e entender melhor a compreensão daquele daquele animal ou seja a educação ambiental passa pelo curso de medicina veterinária é importante né e reforça aquilo que eu disse para vocês eu não estou abandonando algo que é muito bom que no caso são esqueletos em detrimento ao 3D muito pelo contrário tem espaço para ambos né e a formação de maneira geral que alguns vão se identificar com as FOSS né o Wilben Marcelo e outros que estão aqui né e todos em diversos níveis a gente acaba formando esses indivíduos esses profissionais esses futuros pesquisadores para que eles possam atuar nos seus devidos campos de trabalho levando a tecnologia 3D né esse é um artigo que nós publicamos no ano passado de uma aluna de mestrado que ela criou modelos para ensinar fratura de mandíbula em cão então você cria um modelo 3D de fratura de cão então essas setas vermelhas aqui no lado no do lado esquerdo da tela de vocês mostra aponta a linha de fratura o foco de fratura e no lado direito de vocês mostram as fraturas ocorrendo no caso o raio x dessas fraturas então algumas universidades né não é legal dizer isso porque a gente gostaria que esse material tivesse a disposição para todos mas muitas vezes o indivíduo ele se forma por exemplo a fratura em mandíbula é algo que acontece com muita frequência né e o indivíduo muitas vezes sai da universidade sem ter acesso a esse tipo de material né sem ter essa casuística então a ideia de criar esse modelo anatômico no caso de fratura é para que o indivíduo tenha essa noção e para que ele possa pelo menos ter visto em modelo o ideal seria ele ver em casuística em pacientes chegando no hospital né mas pelo menos aqui ele vai ter esse modelo para poder ver tanto do ponto de vista manipular o modelo quanto do ponto de vista do raio x e visualizar como seria né uma representação dessa fratura eu já estou concluindo tá gente aqui é um outro trabalho esse foi desenvolvido por um outro aluno meu aquele foi a Agnes Agnes Lima aluno de mestrado esse foi um outro aluno nós publicamos esse ano o nome dele é Ricardo Ricardo Garcia Nunes ele é professor da universidade de Madre de Dios no Peru e ele desenvolveu um modelo para ensinar displasia coxofemoral caramba displasia coxofemoral é uma doença que acontece com muita frequência também então ele criou esse modelo em diversos graus da doença e aí qual a ideia a ideia é que o aluno aprenda palpando e olhando o raio x então ele consegue calcular o ângulo de Norberg o que é o ângulo de Norberg o ângulo de Norberg é uma das medidas mais utilizadas na medicina veterinária no Brasil e mais e é adotada também pela sociedade pela agora não me lembro se é sociedade ou associação brasileira de radiologia veterinária ou seja o indivíduo que não conhece o ângulo de Norberg mesmo que ele tenha o raio x na mão dele ele não vai conseguir interpretar de forma correta e isso vai fazer com que ele faça a intervenção no animal na clínica dele de forma talvez não da melhor maneira possível aqui mostra porque é importante também mostrar isso mostra o custo de produção desse modelo então por exemplo para a gente ter esses cinco modelos no caso esses seis modelos porque tem um grupo controle primeira letra A aqui que é o normal vamos dizer assim um animal normal você você gasta 20 dólares com o dólar nas alturas você teria 100 reais todos os modelos na mão caramba com 100 reais eu consigo produzir um modelo que eu posso aprender e ao mesmo tempo eu posso utilizar na minha clínica mostrando para o proprietário qual é o tipo de de deformação que está acontecendo na articulação basicamente tudo isso aqui é anatomia só que é uma anatomia aplicada e por último aqui ainda mostrando nesse mesmo trabalho no canto inferior esquerdo da tela de vocês direito desculpa tem um gráfico mostrando os alunos aprendendo de forma tradicional uma aula tradicional sem usar utilização dos modelos e a letra só um minutinho e o grupo B mostrando o aluno aprendendo com os modelos ou seja mostrou que houve uma diferença significativa do aprendizado desse indivíduo caramba então significa que o aluno palpando o modelo lembra daquela pirâmide que eu mostrei do aprendizado ou seja o aluno palpando modelos e o aluno vem no radiografias ele consegue calcular o ângulo de Norberg e a partir dali aquele aprendizado vai para dentro de si o que quer dizer importar quando eu digo isso importa a mim importar significa trazer para dentro então esse conhecimento quando eu vejo um gráfico desse eu afirmo que o aluno importou aquele conhecimento para dentro dele o futuro médico veterinário tem o domínio e consegue calcular o ângulo de Norberg esse foi um estudo que me deixou muito feliz também na verdade todos me deixam muito feliz eu fico feliz com tudo na verdade esse foi um estudo que foi publicado essa semana saiu tá quentinho esse aí que a gente criou modelos foi feito pelo médico veterinário hoje mestre Eduardo Cavalcante ele é médico veterinário anestesiologista do hospital da universidade ele criou o modelo só com a parte óssea mimetizando o indivíduo palpando a articulação e ao mesmo tempo localizando o espaço intervertebral para ele poder realizar anestesia epidural primeiro quanto custou esse modelo 3 dólares 3 dólares dá 15 reais certo e o que nós observamos nós observamos que os alunos eles se sentiram mais confiantes de realizar por quê? porque esse estudo foi feito foi bem interessante porque os alunos nós pegamos alunos que tinham feito a disciplina de anestesiologia mas nunca tinham realizado uma anestesia epidural nós convidamos eles para eles participarem dessa anestesia fazerem essa anestesia epidural em um paciente do hospital no caso tudo de acordo com o comitê de ética e o aluno tinha que falar o quê? ele tinha que realizar no caso o bloqueio anestésico a anestesia epidural aqueles alunos que palparam o modelo no caso os alunos que palparam o modelo antes de realizar o bloqueio anestésico no animal ele se sentiu mais confiante do que ele estava fazendo ou seja o modelo deu ao aluno a oportunidade de ele ficar mais tranquilo e realizar aquilo sem ter a sensação que ele poderia machucar o animal a ideia não é essa muito pelo contrário a ideia é fazer com que a gente faça o bloqueio seja eficaz e o aluno possa o aluno não no caso o animal possa estar no caso anestesiado né tenha anestesia local adequado enfim e aí a gente observou começando a que o resultado foi positivo então eu mostrei diversos casos para vocês que eu posso aplicar por exemplo modelos 3D na cirurgia na anestesiologia na clínica é que eu não tenho aqui eu acabo colocando nas palestras aqueles estudos que nós publicamos já né mas existem outras áreas também que nós temos desenvolvido alguns aspectos que fazem com que tenha resultados positivos por último mas não menos importante eu coloco 3 no caso 3 expressões aqui que eu acredito que seria interessante vocês sempre levarem para junto de vocês principalmente aqueles que estão na pós-graduação e que pretendem fazer pesquisa que pretendem seguir a carreira de cientista e tudo mais né primeiro confie desconfiando eu acabei de darem algumas informações para vocês mas não significa que eu sou dono da verdade muito pelo contrário então digira o que eu falei busque outras informações e chegue a suas próprias conclusões isso serve para tudo para pesquisa e para ciência é o foco primeiro isso segundo onde estamos e onde queremos chegar a tecnologia hoje existe você pode não querê-la incorporar na sua vida mas o fato é que ela existe né talvez você não queira usá-la mas desconhecê-la e virar as costas acredito que não seja a coisa mais apropriada e por último resiliência então os resultados que a gente tem hoje no campo do 3D e futuramente como é que se fala no machine learning está baseado no princípio da resiliência resiliência é uma palavra muito bonita que tem sido usada bastante mas na verdade é perseverança perseverança caiu levanta tente sempre 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 refaça pense da forma como tem que ser feito porque muitas vezes no primeiro momento a pesquisa é isso a gente não acerta né e eu digo isso com a maior naturalidade hoje nos meus 43 anos mas quando eu estava no mestrado né quando eu estava no mestrado eu não pensava dessa forma né eu não não queria fechar aos olhos mas a ideia a vida e as experiências que a gente vende ao longo da vida faz com que a gente saiba que o caminho mais correto muitas vezes não é o caminho mais curto isso está baseado na resiliência tá isso aqui que eu mostro para vocês é algo paralelo que a gente faz e aqui eu faço um adendo principalmente aos meus orientantes porque eu não estou aí né então eu agradeço ao o Andrei o técnico do laboratório que trabalha comigo eu agradeço a a Catrine e principalmente eu agradeço ao Wilben a todos a todos eles que hoje prestam um outro serviço que nós descobrimos que nós poderíamos prestar com a tecnologia 3D e foge totalmente da veterinária que é a confecção de equipamentos de proteção individual né que nesse momento de Covid é extremamente importante você ser solidário e utilizar esse tipo de tecnologia em prol de outros primeiro porque nós somos humanos e segundo porque é uma universidade pública e ela tem esse papel de poder servir a sociedade da melhor maneira possível Essa é parte da equipe não alguns aqui já foram meus orientados outros continuam né guardo todos no meu coração alguns não estão aqui e eu peço desculpa aqueles que oh professor não estou me vendo aí mas acredite tem outros aqui que que mas aqui também fazem esse que fazem com que esse sonho se materialize Bom esse é um slide padrão que eu uso aonde eu dou a palestra então aqui em Ohio eu já usei esse slide o ano passado quando eu fui para a Argentina num congresso e eu apresentei o trabalho eu dei uma palestra para o pessoal na Argentina também eu mostrei no Ceará é um convite àqueles que não conhecem Rio Branco não conhecem o Acre primeiro o Acre existe é uma terra de gente acolhedora né e de belezas naturais indiscutíveis a floresta amazônica por si só é maravilhosa então eu faço um convite a todos visitarem a primeira foto no canto superior esquerdo de vocês é o Palácio Plácio de Castro no centro da cidade que conta a história um fragmento da história do Acre que é belíssimo né para aqueles que gostam de história e é interessante a gente conhecer a história do nosso país como um todo né a figura no canto inferior superior direito é do rio um fragmento do rio Juruá um dos rios né que fica mais afastado de Rio Branco no caso né e a figura aqui embaixo mostra uma foto panorâmica de um trecho da Universidade Federal do Acre aqui eu coloco o Instagram do laboratório o e-mail sigam o nosso trabalho quem tiver interesse obviamente né e aqui eu faço três grandes agradecimentos primeiro ao governo federal de maneira geral né por meio da Universidade por meio da CAPS e por meio da CNPq que são agências de fomento que sempre apoiam né e que ajudaram a gente construir todo esse trabalho e que eu não só tenho uma palavra obrigado né e a Universidade Federal do Acre em específico porque foi a que me acolheu em 2009 e até hoje eu estou lotado a ela e lá a gente conseguiu materializar diversos sonhos principalmente fazendo com que se desenvolvesse a medicina veterinária no estado né o trabalho sempre é feito a muitas mãos né e aqui eu agradeço também ao PPGESPA a todos os eu não vou dizer PNPDs a todos os meus amigos e colegas a Cintia a Dauti ao Marcos ao a Patrícia Peruquete que trabalha diretamente comigo né e é isso obrigado pela atenção a todos fiquem com Deus e protegidos e está aberta a perguntas aí deixa eu tentar entrar aqui Patrícia você me ajuda aí tem alguma pergunta não professor Priori aqui é o Marcos por enquanto o pessoal está ativo nas perguntas aqui acho que a palestra foi tão boa Marcos para 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 de elogiar vai é verdade geralmente uma palestra como essa daí o pessoal não para de perguntar vai até bom a gente deixar para o final porque vai surgindo as perguntas agora você vai ter tem uma pergunta aqui ah meu Deus fala por favor tem uma pessoa que perguntou o Felipe Rocha de Oliveira perguntou fala um pouquinho mais alto Patrícia por favor o Felipe Rocha de Oliveira perguntou se das linguagens importantes para a indústria 4.0 o senhor recomenda recomendou o Python o senhor recomenda alguma outra também é Felipe né Felipe olha só cara o Python é o mais indicado para a área de machine learning pensando a aplicação na medicina veterinária ele ele é muito bom nesse sentido cara primeiro porque ele é altamente intuitivo intuitivo para nós da veterinária você vai ver você vai ver mas para aqueles que trabalham com ciência na computação diz como ele ele é altamente intuitivo e de fato segue a aprender os comandos básicos e tem várias enciclopédias que ajudam nesse sentido então ele é bem difundido ele é gratuito ele não é pesado roda em qualquer computador então pelo conjunto eu indico o Python sim para você cara tá existem outros cara o pessoal também trabalha com com JavaScript que mais tem uma outra linguagem que não me recordo agora mas o Python é o mais indicado cara acredite tá porque você aprendendo o Python vai facilitar você aprender por exemplo um JavaScript o JavaScript ele é altamente ele é pesado no sentido de comandos então como a gente não tem essa formação muito nessa área mais exata então eu acredito que que o Python é mais adequado tá espero ter respondido sua pergunta qualquer coisa me manda um e-mail e eu te respondo com mais carinho tá cara qual o potencial da inteligência artificial para a educação Alcides da inteligência artificial como um todo cara é uma pergunta muito ampla eu posso dizer do Machine Learning o Machine Learning cara ele que é um braço da inteligência artificial eu acredito que ele pode ter várias vertentes cara né então por exemplo um banco de dados de alunos de uma escola você eu tô tentando imaginar agora um exemplo para te dar aqui cara mas depois a gente pode discutir com mais carinho então por exemplo um banco de dados de uma secretaria né então tomada de decisões por exemplo na compra de materiais qual material e assim por diante ah professor mas isso é controle de estoque não necessariamente controle de estoque seria uma coisa mas medidas mais efetivas por exemplo de capacitações por exemplo você pega aquela prova do PISA ou outras provas sabendo o rendimento do aluno e sabendo o que normalmente os alunos de uma determinada cidade ou de um determinado estado mais erraram e aí você consegue tomar a decisão que por exemplo se fosse feito por um ano você demoraria muito tempo cara e às vezes não surtiria um efeito tão apropriado então a ideia é você pegar esse tipo de coisa e utilizar por exemplo para reforçar determinados conhecimentos cara você entendeu então é um exemplo assim que vem na minha cabeça agora que você poderia aplicar isso de maneira bem bacana entendeu tá o Israel não a Anne o Anne no caso o modelo como que ele ajuda na anestesia porque foi o seguinte a gente dividiu os alunos distribuiu porque a gente não divide aluno só se eu eu não divido distribuímos os alunos em dois grupos um que ele aprende por meio de um vídeo e de uma aula e o outro aprendeu por meio de um vídeo de uma aula e do modelo ou seja a grande diferença foi que o aluno conseguiu palpar o modelo então o fato dele palpar ele saber aonde estava o processo espinhoso da última lombar o processo os processos ele poder mimetizar a introdução da agulha no modelo fez com que ele tivesse mais segurança no momento que ele fosse fazer a anestesia propriamente dita entendeu então o modelo ele permite que o aluno possa palpar as estruturas anatômicas relacionadas com a anestesia epidural que numa aula tradicional ele não talvez não conseguiria porque ele só assistiu um vídeo ou ele assistiu começou a aula no caso uma aula por meio de powerpoint do professor entendeu então é nesse sentido que ele ajuda tá não é não é novo não é inusitado modelos para a a realização de anestesia na humana já é muito comum né então os profissionais eles treinam por meio de modelos na humana o que a gente fez foi pegar a ideia e trazer para a veterinária né agora né a gente está pensando em fazer modelos no caso de anestesia para grandes animais também né tá bom é deixa eu ver mais a pergunta aqui de mais um colega aqui ó tem mais uma pergunta peraí deixa eu só responder essa aqui ó na sua opinião como podemos usar estar usando a impressora 3D no ensino nos dias atuais nesse caso posso considerá-la como uma inovação ou uma tecnologia na verdade elas duas inovação pelo fato de ela já ter sido incorporada na sociedade aí você fala pra professor mas aqui na minha instituição meus amigos não tem não tem por diversos fatores que aí é um outro aspecto que eu não né mas a impressora de papel também não não era algo como se fala muito disseminado na sociedade mas hoje já é né então e as pessoas dominam o uso dela a facilidade que você tem em mexer por exemplo numa numa impressora 3D eu comparo lógico existem diferenças né eu comparo começando a mexer numa impressora de papel tá Elote tem algumas coisas pra fazer né Wilben Catrine eles sabem que às vezes tem algumas algumas coisas né deixa eu ver tem mais algum eles estão sendo usados apenas em aulas durante o procedimento também é possível deixa eu ver com certeza com certeza eles podem ser usados os modelos podem ser usados direto num procedimento cara então você esse modelo quando o aluno palpou ele estava dentro do centro cirúrgico o animal estava ele ia ele estava no caso foi submetido à medicação pré-anestésica estava sendo levado para a mesa cirúrgica para ter a indução anestésica né e ser entubado e enquanto o aluno enquanto ele estava sendo preparado esse animal para a entubação o aluno estava palpando dentro do centro cirúrgico tá bom eu acredito que é isso bom deixa só encerrar fazendo um convite a todos aqui na próxima quinta-feira eu convidei um amigo meu um amigo meu o nome dele é Rafael Senos Rafael Senos ele é professor ele fez doutorado comigo e ele se formou junto com a minha esposa veterinária na Federal Fluminense e eu convidei ele para falar da experiência dele como cientista e professor ele trabalhou tanto no Brasil e hoje ele trabalha aqui nos Estados Unidos numa universidade a Universidade de Tufts na área de Massachusetts e ele atendeu prontamente a gente então eu convido a todos ele é um cara extremamente agradável humilde vale a pena vocês assistirem divulguem aos seus colegas para que assistam também e entender um pouco da profissão de medicina veterinária ele faz um paralelo entre no caso o Brasil com os Estados Unidos voltado principalmente para o pessoal da pós-graduação que a ideia era a princípio mas lógico todos são bem-vindos todos que gostam de ciência todos que gostam da medicina veterinária todos são bem-vindos tá eu acho que era isso eu já estou me estendendo demais tem alguma pergunta da que não foi respondida gente tem mais uma de Israel que é uma realidade a utilização de peças anatômicas para reposição em pacientes que possuem órgãos internos comprometidos o Israel olha eu vou falar uma coisa para você a sua pergunta é muito boa fisiologicamente é possível fisiologicamente é possível eu não trabalho com impressão 3D com bioimpressão 3D que é chamada bioimpressão 3D nós não chegamos ainda nós eu digo a ciência como um todo não chegou ainda a reproduzir por exemplo um fígado como um todo tá para você ter ideia recentemente agora nesse ano foi lançado um trabalho foi publicado na Nature né que eles conseguiram acho que foi no Japão se eu não me engano que eles conseguiram materializar no caso de forma biológica tecidos de diversas naturezas que formam um tecido então por exemplo o que forma um órgão então eles colocaram por exemplo o parêntema de um fígado no caso as células que representam os hepatócitos e ao mesmo tempo eles conseguiram colocar a vascularização e nervação o maior desafio que tem não é a criação do órgão como um todo né mas é a criação da do tecido que dá sustentação a esse órgão você entendeu então por exemplo cara a vascularização que precisa né para que as células continuem continuem vivas né a inervação que todo órgão tem tá então tudo isso é importante então nós não temos isso e eu conversando com um pesquisador da Universidade Federal de São Paulo que trabalha com isso ele trabalha com bioimpressão 3D ele me disse o seguinte o que é real hoje para a gente a gente criar pequenas porções para substituir então por exemplo enxerto de uma córnea enxerto de uma pele entendeu então partes de reposição tá muito mais próximo da gente ter do que um órgão propriamente mas eu nunca digo nunca porque a gente tem visto que isso tem tem se apresentado com muita qualidade tá e com uma velocidade muito rápida acho que era isso desculpe por me estender obrigado mais uma vez a todos e um forte abraço a todos obrigado Patrícia obrigado a todos eu queria agradecer alguém tem mais alguma pergunta? ainda tem um tempinho Yuri se alguém tiver mais uma pergunta pode colocar no chat então eu queria agradecer o professor Yuri foi foi o o o o o o o o